O que é que eu estou a fazer? Isto é um sexto de roupa que eu roubei à minha mulher. Ela ainda não deu por isso, mas foi. Tirei umas cópias. Esta fotografia foi tirada com o telemóvel, com o S, com que estou a gravar, com o meu. Este desenho foi feito pelo candidato número 2 da lista, o Caro Saldanha. E foi aqui posto. Com quem? Com um rolozinho de fita gomada. Que é o que eu estou a fazer agora. Porque nós não somos daqueles partidos com assento parlamentar, que têm o dinheirinho do Estado e vai de gastar. Vai tudo em campanha, depois almoça tudo, depois faz muitos papéis, etc. Aqui a gente não vai ao bolso do Estado, aqui a gente vem ao próprio bolso. É por isso que a esta hora, pois do número 2, que é o Caro Saldanha ter feito este desenho, o número 1 da lista, que é aquela rapaz, está a montar isto num cesto que surarapiou ali à patroa. E o número 2, da lista da Assembleia Municipal, está em casa dele a pintar uma camisola branca, com um marcador, a pôr nós, cidadãos, o símbolo e tal. Porque a nossa campanha é feita assim. Agora, depois não venham cá a querer contas, o que é que a gente gastou ou não gastou. É pá, um conselho. Enquanto andam a ver se a gente gastou 25 testões na campanha, vão correr atrás do dinheiro, porque nesse tempo que põem funcionários a perder tempo com isto, estão milhões e milhões e milhões a ir lá para as ilhas Caimão e para esses lados todos. Além disso, os grandes partidos, os partidos do costume, têm funcionários e podem tratar-lhes dessa coisada toda. A gente não tem, são os próprios candidatos que fazem as coisas. Somos nós que vamos imprimir no computador um papelinho para coar no carro, para andar no superior a fazer campanha. E é evidente que isto depois eu vou pôr em cima do meu próprio carro, preso com elástico. E é isto o material que temos para a campanha. Não temos mais, não temos mais que isto. Temos, temos. Temos-o a si. Temos-o a si que também está farto desta gente toda. Desta alargidade de dinheiro que se gastam em campanhas e depois os políticos convencem as pessoas e acabam sempre a fazer o que faziam antes. Portanto, temos-o a si que nos vai ajudar nas redes sociais. Você vai nos ajudar a partilhar o nosso programa que já está em www.guilhermeleito.pt Você vai lá e vai partilhar com os seus amigos. E se por acaso nos vê no estrangeiro, que eu sei que há muita gente a ver-nos, a Saúl e a TV no estrangeiro, é pá, dê-nos 10 minutos do seu tempo e faça aí uma busca no Facebook a ver quem é que são as pessoas de Sintra. E mande, mande o nosso programa às pessoas de Sintra. O nosso programa que tem mais de 50 páginas já e muitas das propostas que lá estão foram enviadas por pessoas que nos viram nas redes sociais. Portanto, são mais de 300 propostas que lá estão. Mais de 300 propostas. Vamos lá ver se isto se aguenta. Hã? Não está mal de todo. Isto agora é posto. Tem aqui uns buracos que eu fiz onde vai passar uns elásticos e prendo isto em cima do meu carro. Prendo isto em cima do meu carro e aí vamos nós. Aí vamos nós pelo conceito de Sintra. E pronto, é isto. O material que temos. Feito pelos próprios candidatos. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região Saloia. Durante as eleições autárquicas de 2021 publicaremos aqui aquilo que os partidos entenderem que devemos publicar e que nos mandem já feito. Com imagens. Ah, só não publicamos de partidos xenófobos, racistas, intolerantes, extremistas. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região Saloia. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região Saloia. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região Saloia. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região Saloia. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região. A Saloia TV é a televisão online dos conselhos da região.